E mais algumas unidades de saúde aqui de Três Lagoas, gente, estão atendendo até mais tarde, viu? Mais quatro unidades de saúde aqui de Três Lagoas estão atendendo até às sete horas da noite. Esse horário estendido aí, ele faz parte do programa Saúde na Hora e a Daiane Oliveira, ela tem mais informações pra gente. A partir de agora, as unidades de saúde do Jardim Atenas, Maristela, Santo André e Miguel Nunes também atenderam a população das seis horas da manhã às sete horas da noite. Com a mudança no horário de atendimento, a população passa a ter flexibilidade de horário para acessar os serviços ofertados pelas unidades de saúde, que antes atendia somente até às cinco horas da tarde. Entre os serviços oferecidos pelas unidades, estão as consultas médicas, pré-natal, planejamento familiar, exame de preventivo e testes rápidos para doenças sexualmente transmissíveis. Além de todos os serviços já oferecidos pelos postos públicos de saúde, as unidades farão também o horário para a imunização da população em horário estendido, tanto para aplicação de vacina da Covid-19, da influenza e também as aplicações de vacinas de rotina. Segundo a Secretaria de Saúde, um dos objetivos também em ampliar o saúde na hora com o horário estendido em demais unidades de saúde aqui de Três Lagoas é reduzir o número de mortes e hospitalizações em razão da Covid-19. Antes desta alteração, Três Lagoas já contava com cinco unidades que atendiam a população das seis horas da manhã até as sete horas da noite, que são as unidades Santa Rita, Vila Aro, Paranapungá, Vila Piloto e Interlagos. A iniciativa faz parte do programa Saúde na Hora, lançado pela Secretaria de Atenção Primária de Saúde do Ministério da Saúde em maio de 2019, passando por uma atualização com a publicação da portaria número 397, de 16 de março de 2020. O programa visa dar efetividade aos princípios do Sistema Único de Saúde, garantindo desta forma os serviços e ações já realizados pela rede.